O meu pai já tá velhinho, não pode mais trabalhar Brincando com seus netinhos, passa o tempo a recordar Quando pega na viola, pra tristeza disfarçar Canta a moda do passado e depois pega a chorar Ele conta a sua vida, de quando era solteiro Das proezas que fazia, no tempo de poedeiro Sempre foi arrespeitado, por esse Brasil inteiro E cumpriu sempre com a lei e o dever de um brasileiro Quando encontrar um velhinho, a respeite a sua idade É uma sombra do passado, é o espelho da saudade Respeite como seu pai, com carinho e amizade Ele só dá bom conselho para o bem da mocidade Todo velho já foi moço Todo moço foi criança A velhice é o fim da vida Onde morre a esperança Mas quem sempre fez o bem A glória no céu alcança Seu nome fica na história Seu nome fica na história E o passado no lembrança Todo velho já foi moço Todo moço foi criança Mas quem sempre fez um bem A glória no céu alcança